Oi, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Mari Telles e esse é o canal do Vida Mochileira. Bom, nesse vídeo, vamos de tete a tete, vamos de conversinha? Então, eu recebo muitas mensagens no meu Instagram, arroba Vida Mochileira, de uma galera que tá num relacionamento e a pessoa não tá muito, cara, alinhada com o que a outra quer. É, basicamente, uma gosta de viajar, a outra não gosta. Uma gosta de, cara, ficar em hostel, fazer altas coisas, aventuras e a outra não gosta. A outra é Nutella, a outra quer ficar em resort. Mas como é que você lida com isso, né? Tipo assim, você gosta de um estilo de viagem, você gosta de fazer uma parada, tipo, completamente diferente do teu parceiro, da tua parceira. Como lidar com isso? Termina? Fica e fica emburrado? Ou cede? Ou conversa? Acertou quem fala conversa. É, mas eu, na verdade, quero trazer um pouquinho, assim, da minha experiência com o Mark, que é o meu marido. É, Mark é tcheco, né? Como vocês já sabem, a gente é casado, vai fazer três anos esse ano, mas a gente tá junto, vai fazer sete anos esse ano de 2022. E eu sempre gostei muito de viajar e o meu estilo de viagem, vocês sabem que é o estilo, tipo, mais barato possível. Se eu puder, eu tô dormindo na rua. Não, mas brincadeira, eu gosto muito de hostel. Não é só por causa da economia, mas eu gosto muito do ambiente de hostel. Eu não me importo de ficar em quarto compartilhado. Eu gosto de ter essa interação dos hostels. E quando eu viajo, eu geralmente prefiro ficar em quarto compartilhado, porque também é mais barato. Não só pela interação, mas também porque é mais barato. E gosto de andar, então gosto de fazer tudo andando. Gosto de fazer as coisas mais baratas possíveis, né? Enfim, sou o tipo de viajante bem low cost. E o Mark já é o tipo de viajante. Se eu posso falar que ele é um viajante, que o Mark não gosta de viajar, gente. Então, estamos falando que eu sou casada com uma pessoa que não gosta de viajar. Não é que ele não goste. Ele gosta de viajar, mas é um estilo de viagem que é muito diferente do meu. E aí, ele sente preguiça e ele fala que não gosta de viajar. Aí, ele não quer viajar. Mas o Mark, ele é, vamos dizer, que é o estilo de viagem Nutella. Que é assim, onde ele chegar, ele quer ficar. Por exemplo, ah, cheguei no resort. Vou ficar no resort. Não vou sair. Não, vou ficar no resort. Entendeu? Vou, é, coisa, acomoda, como é que fala? Vou contratar acomodação, né? Vou reservar acomodação. Vai reservar acomodação no quarto privado, num hotel. Esse é o estilo de viagem que o Mark gosta. E que não condiz com o meu. Aí, o que eu faço? Converso com ele. Falo, Mark, o que você acha, então, da gente ficar num hostel, mas num quarto privado no hostel? Entendeu? Tipo assim, tanto conversar. Ou, tipo, tá, o que você acha, então, desse dia a gente ficar um pouco mais tranquilo, mas no outro dia a gente, tipo, andar e conhecer? Tentar conversar pra chegar, tipo, meio que num meio termo, sabe? E se não chegar no meio termo, cara, você não precisa obrigar a outra pessoa a viajar com você. Se a outra pessoa não quer viajar, se a outra pessoa não tem o mesmo estilo de viagem que você, ou ela não quer fazer aquela viagem, pra que você vai obrigar a outra pessoa a viver uma prada que ela não quer viver? Vai sozinho, vai com amigo, sabe? Então, uma coisa que eu e Mark, a gente tem muito assim, claro, é, tipo, eu quero fazer isso daqui. Vou fazer o voluntariado no sul da França, tá, fim de dia? Não, não tô. Beleza. Você fica, eu vou. Ok? Ok. E é isso, sabe? Tipo, eu não imponho que ele vá, porque senão você vai estar impondo a pessoa pra ir, aí a pessoa vai, vai ficar com cara burrada, vai meio que estragar a tua viagem, entendeu? Então, pra evitar problema, cara, conversa, fala, tem como a gente chegar no meio termo nessa viagem? Por exemplo, na nossa viagem da Tailândia, a gente fez muito low cost, do ponto de vista de, tipo, passeio, tipo, de acomodação, mas o Mark falou, eu quero ficar em quartos privados, não importa onde a gente ficar, eu quero ficar em quartos privados. Tudo bem que na Tailândia é muito barato você ficar em quarto privado, em hotel, mas a gente, eu falei, não, beleza, então vou reservar aqui, mas a gente vai fazer esse estilo de viagem aqui, tipo, com esses passeios aqui, a gente vai andar tal, 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 de tal, tal, tal lugar, eu não vou ficar pegando toda hora tuk-tuk, vamos andar, beleza. Então, a gente meio que chegou num consenso, sabe? Tipo, eu cedo aqui, você cede ali e a gente se encontra no meio. O que não pode é um falar, eu só vou fazer isso, o outro falar, eu só vou fazer isso, aí fica os dois de cara emburrado e ninguém faz nada. Então, e outra coisa também que eu acho, quando tem esse estilo de viajante que são muito diferentes, é, cara, assumir que, tipo, tá tudo bem você também fazer viagem sozinho, sabe? Se, tipo, um quer fazer uma viagem pra um destino, o outro quer fazer a viagem pra outro destino, cara, vai sozinho, eu sei que é muito legal viajar com o marido, com a mulher, que é muito legal, tipo, viajar em casal, mas também é muito legal viajar sozinho, sabe? Às vezes você nunca se permitiu viver isso e você não teve essa experiência ainda e você acha que você precisa ficar forçando o outro a fazer um monte de coisa. E não precisa. Então, na verdade, esse vídeo foi mais, assim, pra trazer a minha experiência com o meu marido. E são seis, vai ser fazer sete anos que eu estou lidando com esse tipo de... Não é nem problema, porque eu não vejo mais como um problema, sabe? Eu vejo como, cara, eu vou mostrar aqui o que eu amo das viagens. E aos pouquinhos eu estou entendendo o que o marido, quando ele fala, eu não gosto de viajar, o que ele não gosta na viagem? É o tempo todo a troca? É, tipo, a pipoca, por exemplo. O marido já me falou que ele não gosta de ficar trocando de destino muito tempo. Então, pra ele, uma viagem legal é uma viagem onde você vai ficar, tipo, cinco dias no mesmo destino. Onde, pra mim, às vezes, cinco dias é muita coisa num destino só. E aí eu falo, cara, tá bom, então a gente não precisa ficar dois dias. Mas será que a gente não pode ficar três em vez de cinco? Sabe? Tentar chegar num consenso. E é óbvio sempre conversando antes, né? Antes da viagem, pra chegar na viagem alinhado. Expectativas alinhadas. O que não pode é um ter uma expectativa, o outro tem uma expectativa de chegar na viagem sem ter conversado e aí no meio da viagem ficar tendo as tretas. Não, que aí vai pesar a viagem, vai deixar a viagem, tipo, chata, né? Não, conversa antes de marcar a viagem, conversa antes de marcar a acomodação, antes de marcar os passeios. Vamos sentar aqui, vamos decidir. Como é que vai ser? Você tá feliz assim? Tô. Tá feliz assim? Tô. Então, beleza. E, de novo, falando, né? Pode ser que até, às vezes, até na própria viagem, você queira fazer um passeio que o teu parceiro não queira fazer. Vai sozinha, cara. Tipo, exemplo, é o meu e do Mark. Mark, tô indo lá fazer um free walking tour, que aí, cara, não tô afim de andar hoje. Então tá, fica no hotel, fica aí no hostel, eu vou fazer o passeio e tu me encontra pro almoço. Beleza, sabe? Então, assim, é muito mais tranquilo pros dois, é muito mais leve. A viagem fica muito mais, cara, muito mais tranquila, sabe? E sem cara emburrada, sem briga. Porque é isso, cada um aceitou o que quer fazer e aceitou que o outro também quer fazer coisa diferente. Porque talvez as brigas venham mais do ponto de vista de, tipo, você tem que fazer o que eu quero. E aí que vem a briga. Mas você tem que entender que o outro, às vezes, não quer fazer o que você quer. E tá tudo bem. E também entender que as pessoas têm estilos e gostos diferentes. Então, por exemplo, quando eu viajei com uma amiga, uma das minhas melhores amigas, a gente viajou pra Paris. E ela, Mari, eu quero muito, muito, muito ir no museu. E eu falei, cara, eu não gosto de museu. Aí ela falou, mas eu quero muito. Eu falei, não, beleza. Você vai pro museu. Eu fui com ela, deixei ela no museu. Falei, eu vou ficar rodando aqui pelo parque. Quando você acabar, você me liga, a gente se encontra. A gente fez isso. E foi muito de boa. Pior se eu tivesse que ter ido pro museu obrigada ou que ela não fosse pro museu pra ficar andando comigo. Entendeu? Então, assim, é isso. Você entender o que você gosta de fazer, o que você quer fazer. Entender que o outro tem um ponto de vista diferente e aceitar. Eu acho que essa palavra, aceitação. Aceita que dói menos, não é isso? E é isso. Se eu pudesse dar uma dica pra casais aí que não estão se entendendo nessa questão. Não só em relação a viagens, mas em relação a muita coisa, tá, gente? Então, por exemplo, sei lá, amo sair na noite e o outro ama sair de dia. Cara, tenta chegar num consenso, tá? Então, vamos sair no comecinho da noite que eu posso te acompanhar. E aí, depois, se você quiser fazer um outro passeio à noite, mais tarde, você vai e eu vou pro hotel. Enfim, pra tudo, assim. Não só em termos de viagem, mas tudo na vida é conversa. Sem conversa, sem comunicação, sempre rola uns ruídos e aí dá ruim. Então, conversa antes, entende as tuas prioridades, aceita as prioridades do outro e deixa fluir que vai ser mais legal dessa forma. Tá bom? Se você concorda comigo, se você tem outro ponto de vista, cara, deixa aqui nos comentários, a gente pode conversar sobre isso. E se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, arroba Vida Mochileira. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho